Agora a gente fala direto com ela, Rosane Ferraz, que está lá no 8º Distrito Policial pra mostrar pra nós um trabalho da Polícia Civil que prendeu um grupo especializado em roubar Rolex. Você viu aí no início do jornal a ação de um homem que entrou em uma loja. Rosane Ferraz traz os detalhes agora. Uma ótima tarde pra você. Boa tarde, Lucília, aos nossos telespectadores. Pois é, essa dupla que foi presa e também um menor apreendido, os três juntos aí, gostavam de roubar só gente que usava objetos de luxo como relógio Rolex. Nós temos o vídeo aí que vocês já adiantaram no início do jornal que mostra um dos assaltantes descendo da moto ali na T63 com 85 armado com arma aí apontando para essa vítima. O senhor vai até a calçada de uma loja também de veículo de luxo, aborda uma pessoa e manda que esse homem passe o relógio que é um relógio Rolex. Em seguida ele então sobe na moto e vai embora. Em uma outra situação, nós temos também um vídeo que mostra uma mulher, quando ela para em uma rua do setor marista, ela desce tranquilamente ali, vai até o porta-malas, depois parte para a calçada e é abordada por um motociclista que também rouba essa mulher. Um outro relógio de luxo, um Rolex. E a polícia começou a investigar então esse pessoal que agia pelo menos desde março só na região ali do setor marista. Não tinha horário, era em locais movimentados, eles chegavam, eram dois homens e esse menor, eles utilizavam pelo menos três motocicletas nessas ações. Quatro motocicletas foram prendidas pela polícia e a polícia prendeu esses dois homens e apreendeu um menor. Eu estou aqui com o delegado Anderson Araújo Pelágio, que é aqui do 8º Distrito Policial, que vai contar para a gente, delegado, como é que era a forma de agir desse pessoal? Você estava me contando, mas não se importava com o movimento, chegava, interessava, viu o Rolex e partiu para cima? Como é que era? É uma quadrilha especializada nesse tipo de roubo, eles são oriundos do estado de São Paulo. Um dia ou dois antes da prática do crime, eles chegavam aqui na nossa capital, se hospedavam, iam até o local onde as motocicletas estavam guardadas e saíam pelas ruas da capital. Sempre visualizando pessoas conduzindo carros de luxo, e uma pessoa que fazia parte de oleiro dessa quadrilha, ela dava informação para o outro motoqueiro que estava mais ao lado, para poder informar que aquela pessoa estava com o relógio. Eles teriam roubado por quantas pessoas? Em que período, delegado? Desde março do corrente ano até o último mês, foram 10 roubos só de relógios Rolex, aqui na região do 8º Distrito. E de onde era esse pessoal? Você disse que eles vinham de fora? Os três autuados são de Sumaré, São Paulo. Mas nós temos informações também que outras pessoas também do estado de São Paulo possam estar aí ligadas a essa prática de crime. Eles podem ter atuado em outras regiões de Goiânia, já que a gente tem conhecimento aí de roubos que já aconteceram, por exemplo, nessa região aqui da Jamel Cecílio, indo ali para a região da Geo 020? É, só na região do 8º Distrito, que comporta o setor Marista, Jardim Goiás, foram 10 roubos, né? Nós vamos aprofundar as investigações, trocar informações com os outros colegas aqui de Goiânia, mas já sabemos também que eles praticavam roubos em outros estados, Santa Catarina, Minas Gerais, até em Brasília. Agora, delegado, antes de encerrar, eu quero conversar com você sobre um detalhe muito importante, gente, que é uma foto que mostra um desses assaltantes utilizando uma moto e um detalhe importante, o tênis. Porque a informação da polícia é que eles agiam, um deles, sempre utilizava a mesma moto e o mesmo tênis. Como isso acabou ajudando a polícia, hein? É, no dia da abordagem da prisão, um dos assaltantes estava com o mesmo tênis que ele teria usado em outros roubos, né? E até com a motocicleta também, que já foi apreendida. Então, isso é um detalhe que reforça a participação deles nesses crimes. Ok, delegado Anderson Araújo, obrigada pelas suas informações.